Oi, crianças, tudo bem com vocês? A Tia Suyane hoje veio aqui pra contar uma história muito legal pra vocês, tá certo? Vamos lá cantar a musiquinha da historinha? Lá na montanha tem uma casinha Toda enfeitadinha, cheia de florzinha Lá na casinha, em cima da montanha Mora uma menininha que gosta de historinha Quem quiser ouvir o que agora eu vou contar Fecha a boquinha e fique quieto assim Era uma vez, três porquinhos Cícero Heitor E o prático Os três porquinhos, eles moravam na casinha da mamãe deles Certo dia, a mamãe porquinha chamou os porquinhos e disse assim Vem cá porquinhos, tá na hora de vocês e construir a casinha de vocês Os três porquinhos foram pra floresta e ir lá procurar um lugar pra construir a casinha deles O Cícero O Cícero era o mais preguiçoso Ele resolveu construir a casinha dele de palha Olha só a casinha dele de palha O Cícero O Heitor Era um pouquinho preguiçoso E ele resolveu construir a casinha dele de madeira E o prático Ele era muito corajoso E ele queria construir uma casinha muito forte E ele resolveu construir a casinha dele de tijolos e cimento Olha só a casinha dele de tijolos e cimento Só que eles não sabiam que lá onde eles construíram a casinha dele Tinha um lobo muito malvado E ele morava lá pertinho Olha só o lobo E um certo dia o lobo estava escondido aqui atrás da árvore Só olhando os porquinhos Quando foi certo dia O lobo malvado foi bater na porta do Cícero Que era a casinha de palha Toque, toque, toque Quem é? É o lobo malvado Abra essa porta, porquinho Não vou abrir, seu lobo Não vou abrir Pode ir embora que a minha casinha é muito forte Ai é? Você não vai abrir? Pois eu vou soprar Soprar e vou derrubar a sua casinha E o lobo malvado E o lobo malvado soprou Soprou de novo E a casinha do porquinho Foi embora E o porquinho saiu correndo, correndo, correndo Foi bater na porta do Heitor Heitor Abra a porta, Heitor O lobo quer me pegar, Heitor O Heitor abriu a porta e o porquinho entrou aqui dentro O Heitor e o Cícero ficaram dentro da casinha Quando de repente lá vem o lobo Toque, 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 toque Quem é? É o lobo Abra essa porta, senão eu vou soprar e vou derrubar a sua casinha Não vou abrir, seu lobo Eu não tenho medo de você A minha casinha é muito forte Ai, você não vai abrir? Pois eu vou soprar Vou soprar e vou derrubar a sua casinha Soprou Soprou de novo E a casinha de palha Olha só a casinha de palha Foi-se embora E os porquinhos começaram a correr Ficaram com medo Foram lá pra casa do prático Toque, 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 toque Abra a porta, porquinho Abra a porta, prático Que o lobo quer pegar a gente Rápido, abra a porta E o prático abriu a porta E os três porquinhos ficaram dentro da casinha de tijolos Olha só A casinha de tijolos era muito forte Só que o lobo não desistiu Lá e vai o seu lobo Na casa do prático Pra tentar pegar os porquinhos Chegou lá Toque, 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 toque Quem é? Sou eu O lobo malvado Abra essa porta Que eu quero lhe pegar Não, seu lobo Eu não vou abrir a porta E eles começaram a cantar uma musiquinha assim Quem tem medo do lobo mal Lobo mal Lobo mal Quem tem medo do lobo mal Au, 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 au E o lobo já muito zangado disse Ai é? Pois eu vou soprar Vou soprar e vou derrubar essa casinha E o lobo Soprou de novo Ele conseguiu derrubar a casinha? Não conseguiu Porque a casinha era muito forte E os porquinhos Não vai conseguir derrubar a minha casinha Porque a minha casinha é muito forte E o lobo como era muito esperto Resolveu subir em cima da casa Resolveu subir em cima da casa E entrou pela chaminé Só que os porquinhos Colocaram um caldeirão de água quente Para quando o lobo descer Cair dentro da água quente Olha o que aconteceu com o lobo Ele desceu Timbum Caiu dentro do caldeirão Cheio de água quente E olha só Queimou o rabinho E saiu correndo Ai, 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 ai O meu rabinho Socorro Socorro Foi-se embora O seu lobo E os três porquinhos Ficaram felizes Comemorando Que o lobo Não ia mais entrar Na casinha deles E não ia derrubar A casinha dele Porque o seu lobo Foi embora E eles começaram A cantar a mosquinha Quem tem medo Do lobo mal Lobo mal Lobo mal Quem tem medo Do lobo mal Ao, 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 ao Olha só Os três porquinhos Eles ficaram Bem felizes Na casinha deles E protegidos Do lobo A historinha Já terminou E quem gostou Bata palmas Por favor Vocês gostaram Da historinha Dos três porquinhos? Foi legal, né? Muito bem A tia Suíane Tá com muita saudade De vocês E vai deixar um beijão Bem grande Tchau Tchau Tchau